Música Esse negócio está certo que a irmã Fernanda não Falta o ar E se você prestou atenção Primeiro louvor É você ter uma conversa com Deus Falando que você é grato Por tudo que ele fez Para que ela volte naquela cruz E você dizendo que ainda Ainda que ele mate É forte viu Você tem que prestar atenção no que você louva No que você fala Ainda que ele mate Você vai cultuar lá no céu E esse outro louvor Diz o que? De quem já avisou Se você já viu o varão agindo na tua vida Não consegue ficar Para a direita, para a esquerda, para a frente Para trás Mas vai chegar a situação Na turma que vai dizer assim Eu já pisei no centro do céu Eu sei o quanto é bom E esse povo está aqui reunido Porque Deus assim permitiu É hora de eu e você marchar É hora de eu e você ir rumo ao céu Porque eu costumo dizer que essa doença É tipo o goi Você vai saber onde é aquele lado do mosquito? Irmão, eu tive essa experiência Eu fiquei em cima de uma cama Só batendo o olho Não tinha força Nem para virar o olho para o lado Para o outro Minha mãe disse Como é que eu te levanto dessa cama? Eu disse É impossível Porque se levantar vai cair por cima também Irmão, tu sabe o que? Tu não senti nada O que colocava na mão caía Aí você vê Quão pequeno e miserável E você é Diante da presença Do tão grande e poderoso Irmão, Deus Ele é muito bom E sem você Ele está aqui É porque Ele permitiu E permite Glória a Deus Aleluia Então quando algum Irmão te der a oportunidade Você não precisa ser um grande pregador Porque o maior pregador Foi o irmão Ele deixou aqui Esse é o maior pregador É a palavra Não é o nome? O maior pregador foi Jesus Ele deixou aqui Para que você viva E agradeça a oportunidade Porque quantos querem ela e não tem? E não podem? Estão em cima de uma cama No leite de hospital Dizendo Jesus, se tu me curar Eu vou fazer a obra Jesus, se tu me curar Eu vou dizer Se tu cura Tu salva Liberta E leva pro céu Mas é só aquela emoção passageira Porque quando ela passa Muitos faltam pro mesmo lugar É verdade Mas Deus Ele é muito misericordioso Ele é muito bom Ele é grande Ele não olha A minha e a tua Mentira Porque Ele conhece Até onde você vai Ele sabe Do que você é capaz Até onde você e eu Podem chegar E quando eu e você Estão falando a verdade E quando eu e você Estão afirmando Eu vou deixar o versículo Que é muito forte E o que Jesus manda dizer Para a igreja hoje Diga ao povo que marcha Não importa a situação Porque tu tem medo Porque tu tem medo Desse coronavírus E te pega Dentro da tua casa Com toda a cabeça É dessa maneira Porque quando o papai quer Tu pode estar dentro Tua garrafa Não tem modo correr Usa tua máscara Que Deus já Que Jesus Tu me camufla Do perigo Porque a Bíblia diz Que você tem que Entrar para dentro Da tua casa Se guardar Para o tempo Que Ele cura Eu e você Das enfermidades Das pragas Que estão lindas Desça para o paraxi Ele tem que agir Aí você muitas vezes Fica preocupado Para o namorado Que foi embora Para o marido Que deixou Por um que morreu Fica questionado Mas quando a cabeça Voltar o fôlego Você vê que tudo Isso aí é nota Então para que Ele não se prostre E eu me dar Dificuldades E eu me dar Dificuldades Porque Jesus Ele chama Aquele que é guerreiro Ele não tem negócio Com covarde não O covarde tem que voltar Para a na estrada E morrer E não é covarde Ele quer prosseguir Glória a Deus Aleluia Aleluia Deus com covarde Nessa tarde Vem aqui para nós Orar para tu ficar forte Porque Deus Olha ali pro céu Você está vendo As pedras As enfermidades Você vai se amalar Por coisa pouca Se é o primeiro Que é Jesus Ele você quer E acabou E eu costumo dizer Que quando Jesus Escolhe ele Você e chama Que se explodiu Do inferno Ele está no controle Ele é Deus E ele sabe Todas as coisas Eu vou deixar Uma palavra profética Para você Porque Jesus Nunca me incomodou Como me incomodou Nesse dia de hoje Olha É Daniel Capítulo 3 Aí vem o 14 16 e 17 É intercalado Eu vou ser rápido E falou Nabucodonosor Ele disse É de propósito O Sidraque Mesaque Abidineiro Que vós Não serveis A meus deuses Nem adorais A estátua de ouro Que levantei Aí você pula Para o 16 Vocês que dizem assim Responderam Sadraque Mesaque Abidineiro E disseram Ao rei Nabucodonosor Não necessita De ti Responder Sobre este negócio Eis que O nosso Deus A quem nós servimos É quem nos pode livrar Ele nos livrará Do forno De fogo Ardente E da tua mão Irmão Jesus está falando Para você Hoje Nesta tarde Seja inteligente Não se faça De perturbar Nem doido Jesus está aqui Tirando da mão Do teu inimigo Hoje Você quer que hoje Jesus tire aqui Da mão do teu Ele contou O meu inimigo Como é possível Da tua vida Que ele se torna Ser teu inimigo Da tarde de hoje Jesus Ele está tecendo Uma palavra profética Que ele está te tirando Da mão do teu inimigo Tu acha, pô? Amor, jovem De virem 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 Porque o Senhor Diz que esta tarde De hoje É grande tarde De livramento Para muitos Neste lugar Para virem De virem De virem De virem De virem Tu é um sobrevivente Tu sobreviveu E ele diz Que se tu chegar Aqui Tu vai chegar Até o fim E não se preocupa Porque muitas vezes Jesus nos chama E quando a gente Está preparado Ele encerra Nossas carreiras E faz igual Aquele discípulo Que falou Encerrei a boa carreira E guardei a fé Guardei a fé Aqui nessa igreja Eu tenho uma pastora Que foi ela Que começou tudo E muitas vezes Eu começo a falar Com Deus em casa Jesus Se ela tivesse Como seria O seu plano Daquela mulher Você falou Se ela tivesse Mas ela já Não está mais Indica ao povo Que marche Porque ela Encerrou a boa carreira E guardou a fé Então precisa Você ir ao rumo De encerrar Nossa carreira E guardar a fé Porque quando Jesus Leva um deles Para o outro lado Começa uma nova etapa Da vida Ela não se encerra Aqui embaixo Na terra Ela começa Uma nova etapa Assim como se trata Em Mesaque e Abidinego Eles não se prostraram Diante daquele rei Nem aos deuses dele Nem às conversas dele Nem ao dinheiro dele Eles não se prostraram E não deram satisfação Falaram Olha essa resposta Quem vai te dar É o próprio Deus E a Bíblia diz Que esse homem Jogou aquele estreito Dentro de uma fornada Que ela foi aquecida Sete vezes Agora pensa E eles começaram Dentro daquela fornada Mas quando jogaram E aqueceram Sete vezes Vinha o quarto homem Era isso O quarto homem Já estava lá Antes de ser jogado Desta forma Cristo Desta forma E ali Aqueles homens Saíram Ilenso Eles não saíram Clematoma Não saíram Queimado Terceiro Cré Por aí Vai E eles saíram Ilenso Foi assim Que o rei Ele tem que recuar Mas também Vão lhe dizer Uma coisa Se na tua vida Com Deus Está tudo calmo Tudo mal E rosa Tenha medo É verdade Porque eu vou lhe falar A realidade Papai está bem longe Porque quando se tem Deus Tem tripulação O crente Ele é chamado Para orar 24 horas E sempre tem que ter Oração no altar Hoje eu estou cansado Hoje eu não tenho mais nada Na minha agenda Vai orar Ajoelha Tem hora que não sai Uma palavra Eu digo Mas Jesus O negócio está feio Nem sai palavra E nem sai ave Mas eu estou prostrado Eu me prostro a ti Porque só o Senhor Pode me ajudar Só tu pode mudar A situação Não se preocupe Porque Jesus está mudando Muito caráter Na tarde de hoje Principalmente Na vida de jovem Viu Porque Jorge Olha para o espelho Está tudo em cima Bonitinho Mas tem o tal De uma agonia Que eu quero namorar Eu quero casar Que negócio é esse Vai namorar Vai casar com o rei Se preocupa não Que quando chegar A data ele faz Faz primeiro para ele Para depois ele fazer Para tu Porque se tu não fizer Primeiro dia Ele vai fazer para tu O diabo está Tão limpa Para ser rasteiro Ele aqui Nessa tarde Mas se tu Abre teu Jesus Ele me fez A promessa Que tirava Todo mundo Teu inimigo Mas se tu Não obedecer E tu Costear Em dois pensamentos Depois tu Está com a cara Rebentada Dizendo assim Bem que Jesus Avisou E eu dei uma de dor Não dei uma de dor É para Deus não Não dei não Porque eu vou falar Para você Esse Deus Ele é sobrenatural Não é tempo De eu e você Brincar E nem passar A mão na cabeça Se você parar Para analisar O menor que tem Na casa É o Daniel Ele já sabe Que água mata E que fogo queima Então não seja Incoerente Aleluia Não diga Não diga que Deus Não avisou Porque Deus Ela avisou E eu tiro Logo pela minha Subir Porque o que Deus Tem virado Terra Para guardar A vida dessa menina O que o diabo Tem colocado De vagabundo Perigoso Da vida Dessa menina Da vida Do meu irmão Para ver De manter O negócio É para ver Morte Derramamento De sangue Mas quando O varão Diz assim Está frio Está quentinho Embaixo do lição É Tu vai pular Para o chão E dizer Que eu faço E me chamar Na terra Eu creio Eu aleluia Aí eu começo A acabar o sangue dele Aleluia Porque irmão Você Eu vou falar Para você Não é fácil Para mim Nem para você Eu entendo A vida do jovem Porque eu já fui jovem Só que a minha cabeça Não era evoluída De cheio Não viu Até agora Nem é Não é muito evoluída Assim como é agora Não viu Porque eu vou te falar O diabo Ele não brinca De ser diabo Então te agarra Para tudo Que te aproxima De Deus E corre Em tudo Que te aproxima Para o diabo Porque O que eu digo Para você Nessa tarde É isso É difícil Um jovem Conseguir Encerrar uma carreira Chegar numa faculdade Se formar Ser alguém Ter nome Ter conhecimento O diabo Quer jogar no mundo Da prostituição Das drogas Do vício Na cadeia Embaixo da terra E quem te fez Foi Deus Não foi o diabo Quem te deu O ar foi Deus Então busca esse Deus E fala Jesus Ainda que tu me mate Faça igual o jovem Eu defenderei O meu caminho Diante de ti Não brinque com Deus Não brinque De ser crente Porque irmão Vou falar para você Se o diabo Vai perseguir Lá fora Que já é dele Ele vem com tudo Para dentro das igrejas É aqui O meu alvo dele É aqui Porque ele quer Tirar o foco Ele quer tirar A tua atenção Ele não quer Tu nos pés Do Senhor Você poderia Estar em qualquer Outro lugar Mas você está Na casa do Pai Então sinta-se honrado Não se preocupe não Não se preocupe não Rostinho bonito Corpo bonito Envelhece Mas eu quero ver A alma envelhecer Jesus Ele tem pra tu Novo e o velho Não interessa a situação Aquetai-vos E sabéis Que eu sou Deus Ele é varão de guerra Ele não pede peleja Ele vai até o fim Por mim Por você Mas cabe eu e você Deixar ele como prioridade Porque quando isso aí For pra segundo plano Aí tu vai pra segundo plano também Que Deus abençoe Não se preocupe Aleluia, Deus Jesus Não se preocupe